E aí galera YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa bagaça desse canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando você como a colorir os seus vídeos. E solta aí entra nessa bagaça. Quando você já tiver o vídeo que você quer colorir na sua timeline, você vai clicar em cima em editar. Em baixo você vai clicar em New Item, Adjustment Layer. Você vai pegar esse Adjustment Layer e vai arrastar para cima do seu vídeo. Agora novamente em cima você vai clicar em Effects. Na barra de pesquisa do Effects você vai pesquisar Lumet Color. Você vai pegar o Lumet Color e arrastar para o Adjustment Layer. Agora em Effects Controls, onde diz Create, você vai clicar. E é onde você está dizendo Look. Você vai clicar aí e vai procurar o visual que você goste mais. E esses aí são os Color Grade que já vem no Adobe Premiere Pro. E você também pode duplicar esse Adjustment Layer e colocar dois looks diferentes. E você também embaixo na intensidade você pode diminuir ou aumentar a intensidade de cada look. Você também pode clicar em Basics e fazer as correções básicas que tem aí. Por exemplo, se o vídeo estiver muito claro ou muito escuro. Ou se você quiser aumentar só as partes escuras desse vídeo como aqui no exemplo. E é isso aí galera, é assim que se colore seus vídeos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Dá um like aí, se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, tchau!